2 de setembro, 10 e 11 da manhã, hoje é Maringá, 4 sessões, o Márcio já abriu todinho Todinho com vodka né? 4 sessões 4 sessões, então estamos começando agora mais um episódio do Bastidores Roda a vinheta Márcio Não, tem que cantar uma música qualquer Ixi Todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho, de olho Camina do cara, do cara, do cara, do cara Começa aí O Márcio, Márcio, você não acha que a gente deveria conversar mais? Chegando em Maringá, uma chuva do caralho Puta que eu pariu de bermuda, chinelo Vou achar aqui pra praia Nossa senhora Você me dá um guarda-chuva, moça Pra eu não pegar pneumonia Obrigado Caralho, guarda-chuva Tô vendo pra caralho Puta que eu pariu, eu tô todo molhado aqui nessa porra Vai Maringá Ô Bingão, aproveitar que estamos aqui no Bastidores O Bastidores é famoso por revelar grandes coisas Você vai vir uma música sua nova que tá chegando aí, né? Como é que é a sua música? A música é a Neira Neira Como é que é a Neira Neira? Tem o Neira Neira, né? Prejinha Milhão Sabe, coloquei no history o bagulho de Neira 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 Aí tá todo mundo mandando, cara Já tá todo mundo mandando Deixa eu te mostrar Olha isso aí Nossa senhora Quer dizer, depois da pose de quebrada vem aí O Neymar que faz um gol com o meu buraco Neira 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 Era só o que me faltava, ventura Por que esse maluco tá correndo? O cara começou a correr logo, cara Por que esse cara tá correndo? Caralho, maluco é o Tom Cruise na cena do Missão Impossível, velho No telhado O cara é o mini Tom Cruise O cara é o moleque correndo e vai regaçando Calma Aí fica fácil fazer a pose de quebrada, né? Maluco tá morto Calma, vai chegar Aí dá votação Aqui, como que você faz pouca história Aí eu fiz o Neira Neira Aí Diego, ó, comecei a dançar e tal Aí agora as pessoas, quer ver, ó Ó, presta atenção Um monte de mensagem, aí mandei aqui de novo Aí nasceu o desafio, certo? Ó Aqui, ó Felipinho Aí o WM WM agora fez a parte dele, ó Agora só falta achar uma menina Cara, o Lugão também fez Ó o tatatá Então vamos ensinar a coreografia pra quem tá vendo o vídeo oficial agora Como é que faz? Ô Alex, 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 vem aqui, o Ventura vai ensinar os passos do Neira Neira Ah, tu tá em chapéu, pô Vai, não, não, vai, vai É que eu só sei o Neira Neira mesmo Calma, mas... Calma, ele vai ensinar o tutorial, cara Tom, e quando chega no pagode já meti a quebradeira Neira 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 Vai permitir eu filmar o início desse show Por isso, fique esperto para filmar agora a abertura Fazer o seu checkpoint enquanto as coisas estão começando Para que depois você fique 100% conosco no show Você não está no YouTube, bicho Fique conosco que o bagulho vai ser louco mesmo Puxa o Neira Neira, puxa o Neira Neira Enquanto o Márcio não acaba de defekar Eu vou puxar mais no pagode Enquanto chega no pagode Você mete a quebradeira Neira 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 Não viu, galera? Não, 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 quero me esperar! E quando chega no pagode, você mete a quebra deira, 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 deira! Deira, deira, deira! Chances, chances! Faz barulho com o que começa agora! Os 4 amigos! Se liga só, que eu vou cortar o pescoço do Ventura! Na hora da luz! Vai, deira, 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 deira! Snap! 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 Tia Lula! Tia Lula! Tia Lula! Senhoras e senhores, faz barulho para Tia Lopes! A boa vida! Tia Lula! Tia Lula! O nosso recém, faz barulho para Tia Lopes! Tia Lopes! Tia Lopes! Tia Lopes! E quando chega no pagode, você mete a quebra deira, 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 deira! Tia Lopes! Vai, anão! Vai, anão! Vai, anão! Vai, anão! Vai, anão! Tia Lopes! Tia Lopes! Tia Lopes! Tia Lopes! Muita vergonha, pra mim também. Me ensina muito mal. Tipo apresentar trabalho no colégio. Eu queria tomar injeção. Eu queria ter ido ver o filme do Pelé. É. Eu arrotei, não sei se saiu no vídeo isso aqui. Vamos ficar por aqui, vai que ele esquece. Se eles não veem, eu gravo só, viado. Eles não veem. Muita vergonha do caralho. Deixa eu falar. Aproveitar que eu não vou conseguir participar, porque eu estou gravando os bastidores. Não sei se vocês estão acompanhando. Não, vai. É isso, cara. Você está muito... Você não dá o cu pra ele, então. Calma aí. Vai lá, Afonso. Vai, Afonso. Eu vou acompanhar aqui na boa. Cê vai me ver que ele não veio mais. Olha, cachorro. Ah, meu pau. Vai pra dançar. E quando chega no bagote, você mete a sua em piramira, miramira, miramira. E aí, a gente tá titulando, miramira, 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 miramira. E aí, dá uma vez que você faz a dina. Aí, vocês estão titulando, miramira, miramira, miramira. Aí eu começo a moçar com vocês. Aí eu vou falar, vai, 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 vai. Tudo te fez, vai, vai. E depois vai marcar um por um no Instagram. Sai no vídeo, né, viado? Não, vai filmar. Pera aí, deixa eu parar, viado. Aqui, agiu um filme pra você. Filma aqui. Ó. Vem com a talça da pesquinha. Gente, ó. Miramira, 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 miramira. E aí, eu vou ficar misturando. Ó. E quando chegando no bagote, você faz a quebradeira, miramira, miramira, miramira. E não vai arragar. Ó, pessoal. E quando chegando no bagote, você mete a quebradeira, miramira, 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 miramira. E aí, tá, vai. Vai, 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 vai. Filma aí. Aguando, cara. Cabeça. Vai, vai, vai. Fecha. Calma aí, cabeça. Não, se eu errar, acompanha quem sabe fazer. Vai. Aí, mandou. Eu tô mostrando a primeira cena da minha vida. Todo mundo em chuva. Tô aqui quando chegar no bagote. Sem metinha, pera, 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 pera. E 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 pera, 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 pera. E pera, pera, pera. E pera, pera. Viu esse burro? Ó lá, vai. Então, mas é essa. Vamos mostrar os caras que você desmira. Vai. 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 Segura aí. É. É. No terceiro. Vai. 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 Vai, Alex, mano. Vai. Vai, Alex, mano. O que atrapalhou? Vai. 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 Vai, vai, vai. Todo mundo em chuva. Aí, meu irmão. Mas não, eu sempre danço a uma ché, e vou lançar uma graça pra pedir ar, Acho que todo mundo, mano! Tupi quando chegar no pagode, cê mexe e aberto Deiradeira, deiradeira! Ideira, ideira, ideira... Ideira, 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 ideira! Ideira, ideira, ideiradeira! Paes, barulhas após! Minha filha vai ver isso um dia, minha filha vai ver isso um dia. Impressionante, eu tô, Aventura, completamente exausto, é cansativo dançar o Neira a Neira. É, ó, é um grande hit 2019, né? É, o Carnaval 2019, vem aí... Vou fazer a edição pra postar aqui, vou postar e já já te mostro. Tá, mostra aí, o Alfonso tá ali já, né, fazendo os contatinhos e o JP ficou dançando lá da mesa de som que eu vi, hein, JP. Ô Diego, não tô fazendo contatinho nenhum, isso daqui eu tô preparando pro lançamento do meu DVD, que coisa que importa que você não fala nesse embaixo? Ah, então vamos falar, faça aí o serviço do seu DVD. Vai ter o... Ô, Machu, chegou agora aí, a gente tava conversando sobre o Neira a Neira, o que esperado, esse grande... Hit do verão, né? Hit do verão, cê acha, cê crava? É, você que é músico, é cantor, né? Mas tem que ter o baixão. Tem que falar como é que é o baixo no Neira a Neira. Hahahaha! Muita baixão não tem graça. Hahahaha! Eu gostei do baixão, ia ficar bom mesmo. Hahahaha! Entrou aqui no Camarinha Ju, pra quem não sabe, é a produtora que detém o recorde do maior público da vida do Quatro Amigos, ó. Aê, Juliano! Aê, porra! Pá, 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 pá! Quantas pessoas lá em Curitiba, Ju? Sete mil. Sete mil cravado, não? Ah, Ju, sete mil e setenta e seis. Ó lá, sete mil e setenta e seis. Cê tá sabendo que a gente vai lançar o troféu Produtor do Ano? Silencio aí. O Produtor do Ano vai tá um teatro assim, e nós quatro, né, quatro bonequinhos, aí você vai ganhar tipo o troféu, ah, você teve o maior público da história dos Quatro Amigos. Aí cê fica com ele até esse recorde ser batido, que já foi prometido pelos caras de Brasília que o ano que vem falou que vai fazer nove mil pessoas. Aí cê perde o troféu, aí cê vai ter que fazer outro pra quebrar e... Não vou perder, não vou perder não. Deixa a mina, caralho. Não, é competição pra gente lotar. Deixa a mina, tio, sai fora. E o pior Produtor do Ano, o prêmio já é dele e ninguém tira, né? Esse aqui, esse aqui... Não, não citei nome, não citei nome. Eu quero que você me conte a história do Di, por favor, vai. Ah, essa aí todo mundo já sabe. Não, eu não sei, eu não discuto aí, porra. Ó, se você quer saber essa história, acompanha no meu stories. Tá chegando o pico. A terceira sessão, e agora vamos ter a participação... Pedro Jerônimo. Pedro Jerônimo, é... Tá começando no stand-up, né, tá retomando na verdade, né? Isso aí, isso aí. Conta sua história rapidinho, cê tem quinze segundos, tipo stories. Quinze segundos. Então, faz um ano que voltei pro stand-up, e agora não quero parar mais, e vai ser massa, aí tá ótimo. Boa, tá nervoso? Tá lotado o teatro lá, hein? Tô de boa, tô de boa. Eu posso mostrar um pedacinho pra galera dos bastidores da sua apresentação? Vou filmar um pouco lá, porque a gente sempre abre espaço pros comediantes da região, Cê é daqui de Ponta Grossa. Eu sou de Ponta Grossa aqui no Paraná. É, boa então, boa sorte lá, mano. Valeu. O Alex tá torcendo por você. Cê acha que ele vai dar certo, Alex? Vai sim. Se ele não mandar bem, a culpa vai ser sua. Cê vai assumir essa bronca? Eu assumo essa bronca. Aí, bó, o Alex bateu no peito, hein, Jerônimo? Jerônimo! A sessão tá legal, hein, a terceira, na verdade. A terceira sessão, são quatro, então faltam sete sessões pra gente também. Boa. Ó o Jerônimo, Alex. Cê acha que ele tá nervoso, Afonso? Jerônimo! Mas vai cair. Tá pulando. O Márcio vai te anunciar agora, eu acho. Vamos lá. Fala pra carai também esse Márcio, né? Ele ainda tá com o microfone só o dele, é? É. O chegou agora, já tem o microfone pra ele? Um tratamento especial. É. O senhor, tá? E eu... Eu gostaria de chamar um almoço aqui, tá? Ele que é da... Da galera que tá aqui, que ele é de ponta grossa, de hoje, que está começando no escandar. Veio até o nosso show. Se eu não tô esperando, não enrola no tempo, eu gosto muito, muito pior, mas que vocês recebam com muito calor, muito valor, ele poder desfrutar do calor da vida do nosso almoço. O senhor, senhoras e senhores, Pedro Jerôme, eu sou a minha irmã da Mônica. Salve-me pra vocês! E aí? Oi, Mariga! Tudo bem? Maravilha! O meu relacionamento acaba por falta de comunicação, né? Sempre o que a gente fala é o que eu não tenho estudado. Sempre assim. Eu digo que o meu relacionamento caiu pouco de excesso de comunicação. Eu moria, que tinha feito cagada no público, e eu tinha que ir embora. Por um tempo que eu tenho um solteiro da minha mãe que falou assim, Ah, querido, você para a gente tomar uma poça boa. Você para a minha namorada. Eu tenho um burro, mãe. Quando eu me tirando, eu falo assim com a minha mãe. Eu olhei pra mim, eu tenho um burro, senhora. Porque eu tenho uma delas vezes, né? Mas, na verdade, eu peguei e falei, Sérgio, toma uma poça. O seu amado, tira. Você precisa ir. Queria fazer o que a minha mãe falou, eu falei, Você come, não importa. Eu fiquei. Aí você vai, e eu falo, ah, que nada. Lá ele coloca o burro. Eu falei, porra! Vamos lá, você com o burro? Não, burro, burro tem barro, você não tem. E o burro mata aqui no centro? Mais sande. O ventura, você acha que é engraçado ver os cara que tá começando a fazer nesse momento? Eu acho importante, né? É, você acha que... Engraçado ver o cara começando, né? Deve ficar muito nervoso pra fazer isso, né? É um nervoso do caralho. Só que eu acho importante a gente sempre assistir quem tá começando, porque a gente já passou por esse tempo. Eu vou começar. Tá indo bem para a garota. Tá indo bem. O caralho de ela foi muito jovem, dá pra lhe dar esse calvete, você perdeu o calvete. Ô mano, parabéns, foi legal hein, garoto? Valeu, valeu. Você divertiu? De verdade, maneirasso. Que bom. Esse calvete dá pra voltar de maneira, tipo direta assim, né? você fazer a cada cinco minutos dá pra fazer. Aí olhei do outro lado, tipo, cara, assim, vai no banco, o cara, pra mim, foi assim, será que ele tá me olhando? Bom demais, parabéns, cara. Obrigado, obrigado. Valeu, valeu, gente, valeu pela chance, valeu pela... É nóis, cara, não tinha ninguém mesmo pra fazer. É, Afonso. Ixi, quase filmei aí, você recebendo nude. É, Afonso. É, é... A última fila de piadas do dia. Tô morto, quatro sessões, tá acabando. Quatro, quatro, quatro. Cada sessão tem 800, 816 de 3.200 pessoas. Calma, é essa que maringar, né? Segundo a polícia militar, segundo a data folha, acho que tem umas 8 mil por aí. 4x8, 16, 16, 16, 16, 18, 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 não, pera, pera, deixa oito. Fecha. Oito, nove, dez, doze, doze, treze, doze, quinze. Quinze, quinze. Quinze, vejo, dez, dois, cinco, pede, peça, tá, pra derri. Tá cinco, tá, peraí. Cinto, tá, em quinto, tá. Essa é uma questão. Dezesseis, de sete, vejo, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Vinte e sete. Que a outra mão. Quantas sessões foram? 4 sessões Então 27 3.600 3.600 É a última, Alex Você não compra o cabelo, Alex Vai É a última, acabou Acabou Eu preciso confessar um bagulho pra vocês Três, que eu nunca contei pra ninguém Alex, Marcio e JP Eu Sou tecladista Eu sei tocar, filma aí que eu vou tocar um pouquinho É o Frank Aguiar Ah, sou o cãozinho dos teclados Arrasado dos teclados Cata aí, Marcio, não te toca Ai, caramba, Di Caramba, que sonzeiro, Di Olha, Di, tá arregaçando, mano Caralho, Di, impressionante, mano Arrasou, velho O que é esse? Não te toca Tá escutando não? Mal sonzeiro Cara, tem que ver isso depois de quatro sessões Porque o voo atrasou duas horas já, né? Tem boas chances da gente não conseguir voltar pra São Paulo hoje Tá todo mundo aqui Dia de folga, né? Dia de folga pra gente ficar em casa relaxado Fumando um chesco Não tem como E o Marcio tomando a vodka pra dar aquela esquentada Nas cofes Parecendo a velhinha surda lá É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Com notícias ao vivo e inéditas Diretamente da ANAC Eu tenho o corre do bagulho Ela falou que até dez minutos da volta chegou Então vamos decolar e vamos pra casa Boa, Alex Não, vamos não Ô, Alex, por que você não... Não, vamos não Vamos só assistir ele chegar, Diego É, você é do caralho Uma bomba sem jota, Diego É, você lembra que da avião Que o avião chegou e... E aconteceu isso aí mesmo Ô, Di Sempre que eu falo em dez minutos eu tô chegando Levo pelo menos uns dois horas Ô, Di, sabe qual é a melhor dessa notícia que a gente vai? O cabelo tá chegando? Ah Eu vou ficar longe de você, cara Que é isso? É, vai ter a ver o que ele falou de novo Nossa, em público Ô, Alex, por que você não compra um cabelo pra você? É, por isso que eu falo